Esse flagrante de hoje é um flagrante de repercussão e que demonstra aí uma violência bastante extrema dos acusados. Como foi a ação da polícia? Felizmente tudo deu certo. Há que ressaltar aqui a importância da participação da comunidade, que ao perceber a atitude suspeita na agência bancária de dois indivíduos com uma das vítimas lá tentando fazer saque, que acionou a viatura, imediatamente as viaturas da atividade delegada que já estavam de serviço na área central se deslocaram para o local e ali foi possível já prender dois meliantes e libertar a vítima, o senhor do casal aí que se encontrava pelo local. Essa vítima informou que a mulher estaria sob cárcere em meio a um canavial, os policiais deslocaram até lá e conseguiram prender também lá o outro criminoso que se encontrava com a mulher vítima pelo local. Qual o perfil desses criminosos, capitão? Olha, é bastante violentos, né? O que a gente deu para perceber é que a mulher foi bastante barbarizada com violência, né? Bastante agredida, tanto que se encontra internada até o momento no hospital. Eles têm passagem? Qual é o histórico criminal? Por enquanto eu não confirmei ainda, mas alguns deles aí sim já têm envolvimento criminal. E a salientar aí também, né, o que fora roubado da residência deles, que eles permaneceram praticamente a noite toda, né, sob o cárcere desses criminosos, é na casa de um deles, as joias se encontravam lá. E a esposa, a esposa é uma adolescente de 17 anos também envolvida com a prática criminosa. Bom, capitão, diante de todo esse quadro, ou seja, dessa ocorrência de grande fuga... Trazendo essas informações, e os criminosos vão ser agora autuados aqui na Delegacia de Defesa da Mulher por esse flagrante aí de roubo, sequestro e cárcere privado. Estão aqui já na DBM.